Mulher Maracujá, que sou eu, depois do filme de Toronto, a revista Veja veio me procurar para me fazer uma esforça. E vai ser num... eu pedi uma música que é do meu fã, que eu sei cantar ela muito bem. The Voice também está me convidando. E eu estou alegre e satisfeita com tudo que eu estou conquistando. Aí eu vou cantar aquela música do Raul Seixas. Ado... 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 Ado...